E aí galera, tudo bem? Hoje vamos fazer um pequeno vídeo, apenas para uma correção do nosso vídeo anterior. Parece que o lançamento de alt-autorais para o míssil não ficou muito claro. Por isso é só um pedacinho, bem rápido aqui. Vamos sair do alt-puzzle para vocês verem. Já estamos chegando perto do nosso alvo ali. Vamos ligar o nosso sensor, ar-terra. Ó, o nosso layout está em rosto, hein pessoal? Se liga aí. Ok, cadê os nossos alvos? Não, esses pontinhos aqui, dá para vocês verem aí? Vamos dar um zoom aqui. Agora dá, né? Vamos pegar aqueles dois da esquerda ali, para ficar bem simples. Vamos diminuir o sensor aqui. Opa, menos, menos, menos. Acho que aqui dá. Ali. Acho que dá para ir travar nesse tamanho aqui. Desculpa, é. Isso. Aqui no HUD vai ser essas duas letrinhas. Parece um N de cabeça para baixo e um B, né? Aqui está em rosto, pessoal. É... Na verdade é L-A, se fosse em inglês. Em vez de essas duas letrinhas aqui... Deixa eu ativar um negócio aqui. Alt-C, se não me engano. Aqui, está vendo a cruzinha amarelinha aqui? Esse aqui em inglês seria L-A. L-A. Mas está em russo. Bora lá. Ok. Vamos esperar ele travar ali automaticamente. Vamos lançar dois mísseis. Espera aí travar. Beleza. Está chegando. Está chegando. Opa, travou, travou. Quando eu entrar ali dentro do contador, vocês podem lançar. Nove quilômetros. Chegando, chegando, chegando. Vamos atingir dois alvos ao mesmo tempo. Ok. Lança um. Um já foi. Olha o contador de segundo. Mais ou menos entre quatro e cinco segundos, você lança o outro. Pode lançar. Quando ele atingir lá, fica de olho no nosso sensor do esquival aqui. Você passa para o próximo alvo. Olha lá. Atingiu. Olha lá. Vai, pega, pega. Olha lá. Viu? Fascina, né, senhores? Beleza. É isso aí. A intenção era essa. Porque aqui no HUD está em russo. Essa letrinha aqui parece um N de cabeça para baixo e um P. Na verdade é L-A. Deixa eu desligar ele aqui. Aqui é o laser. Olha lá. Olha lá. Piscando laser. Opa. Não, não. O cara aqui está esfriando, senhores. Espera ele terminar aqui. Eu vou ligar. Está esfriando, está esfriando, está esfriando. Vai. Para. Beleza. Desligado. Desligado.